Tô correndo igual de acordar... Igual de acordar aqui, o cara vindo atrás de mim Igual gente, pelo menos Garantir um amigo, né? É isso daí Só tem dois, cara. Tem um embaixo quebrado e tem um em cima da madeirinha Tem um em cima da madeirinha, toma cuidado Tô adicionando não, ué O cara falou que só garantia no amigo Levei ele e o amigo dele E o que ele vai falar agora? Arma Ticotec Arma Ticotec é melhor essas pistolinhas, mano Tem umas aí que... Pelo amor de Deus Essas osi... Essas osi são engraçadas, véi Ó o cara ali O alvo parece hostil Nossa, acertei de muito longe, que é isso? Ê, como na fecha? Meu... É isso aí? É isso aí? É a flecha É a flecha Eu pego com a flecha Eu pego com a flecha A janela de resurgência vai fechar logo A janela de resurgência vai fechar logo É isso aí Eu pego com a flecha A alvo, né? Tô com o ladrinho Ah, eu vou usar, né? Não, eu vou usar Ah, eu vou usar Ah, eu vou usar, né? Não, eu vou usar Não, eu vou atacar, só não O cara não desce por nada, não, eu caio aqui meus, ele não desce por nada, é, beita, beita eles. Os caras não descem por nada mano, ai ta aqui ó, um desce só atras de tu véi, toma lixo, ai ai ai, os caras não descem por nada meu deus do céu. O cara está chegando. O cara está chegando. O cara está chegando. O cara está chegando na frente. Sai os caras. Dá para pegar eles mano. Tem cara aqui na frente véi. Mano, tem dois time vindo a gente né. Tem que olhar em inimigos. Tá feito. Tô subindo. Que lindo. Um soldado ou menos. Falou com 200 kills. Ah mano. Acho que esse ai você vai bater o recorde mano. O recorde do bairro né. A gente tem que ir para a zona segura. Que cacete esse gás mano. Pera o culeado corre puta. 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 Tem cara vindo pela esquerda acho que. Ó ele ta eliminando todo mundo. Ele ta de coisa mano ta. Tem que ver se o amiguinho dele ta lá. Deixa eu vuxar sozinho também. Pera. Nossa tem. Labelinho de munição aqui. Caraca esse lugar aqui é um brisa mano. Caraca ele reviveu mano. Caraca ali é onde você passou. Olha que bicho feio mano. 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 Nossa. Meu deus. Eu to. Mano. Fiquei sem bala pa. Ta quebrado. Ta quebrado velho. Sobreviva a qualquer custo. Agora é você e deus ai. Ta quebrado velho. Este é o mais próximo que o jogo marcou. Essa é a mais próxima que o jogo marcou. Mas tem outra ali. Oc. Meu deus. Caraca. O cara tá aqui, ele vai me comer aqui, hein? 11 remaining. Obrigado, mano. Mano, tá muito da hora esse bagulho. É que eu vi, mano. Pior que ele faz toda hora mesmo. Tinha cara aí, tem cara aí dentro. Ai, não, não, não. Nossa, tem mais de um time aqui, ó. Tem aqui, mas tem cara lá na frente. Ah, morri para trás. Nossa, eu me morro. Cara, é foda cair assim, sem entender nada, mano. Olha, um revê do seu lado, tem outro ali perto dos carros. Onde é que eu tô, hein? Nossa. O cara aí na frente. Não. Ele tá bem na direita, no gás. Aí mesmo. Carro chegando. Zona segura realocada. Carro chegando. Super ataque. Carro chegando. O cara tá atrás de mim, velho. Ele caiu aqui, o amigo dele vai morrer, tá revivendo só. Ele vai morrer, eu acho. O outro tá ruchando dentro do gás. Tá indo por aí mesmo, tá em cima de tu. Tá em cima de tu já. Tem dois tá em cima de tu. Tá tudo em cima de você. Ali é. O inimigo me assou. Puta, poxa, se perdeu. Nossa, vamos ver pra esse. A última? Não, não. Já está vindo. Já está chegando. Já está chegando. Tá sem plate? Caraca, cadê o zoom? 1v1. É 1v1. É 1v1. Tá vindo pelo gás. it's notificado. Nossa, que cara feia, mano. Parece que os cara perde, né? As vozes foi tudo no começo da partida. E só sabra. Só esses malucos que ficam esperando. Boa. Eu vou dar uma vez Certo? AAAAAAAH! Tem isso! Isso aqui é a cruz ou foi? Não foi pra isso Isso é louco, mano!